Vamos ver como está o andamento da vacinação em todo o país. Mais de 3 milhões de pessoas já receberam a vacina contra o coronavírus no Brasil. Nesta quinta-feira, o país chegou à marca de 3 milhões e 62 mil vacinados. O maior número está em São Paulo. O estado começou a aplicar as doses em 17 de janeiro e até agora imunizou 659 mil pessoas, 1,42% da população. O Rio de Janeiro vem em seguida com 249 mil vacinados, 1,43% da população. Agora, se levarmos em consideração o percentual dos moradores e o estado que receberam a vacina, Tocantins assume a última posição com distribuição da vacina para apenas 0,75% da população. Também em termos proporcionais, o Distrito Federal aparece em primeiro lugar, com 3% da população vacinada.